Uma massa de ar polar avança mais sobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira e com isso as temperaturas ficam mais baixas em todo o estado. A previsão é de geada pela manhã nas áreas de fronteira com o Uruguai. Em Porto Alegre e nas demais áreas do estado, o sol volta a aparecer entre bastante nebulosidade, mas já não há previsão de chuva forte. Apenas pode garoar pela manhã nas áreas de divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De grande parte de Santa Catarina até o oeste do Paraná, o tempo vai ficar mais instável e a chuva fica frequente, mas não há alerta para temporais. Da Grande Curitiba até a região central do estado do Paraná, o sol aparece e a previsão é de chuva rápida à noite. A mínima prevista é de apenas 10 graus em Porto Alegre e 15 graus em Florianópolis, a máxima é de 23 graus em Curitiba e de 18 graus em Porto Alegre.